Eu vou aqui demonstrar o uso de uma ferramenta open source para você começar a construir um projeto de arquitetura. Porque muitos dos nossos clientes, quando começam um projeto de arquitetura, a segunda pergunta que eles nos fazem é qual ferramenta nós vamos usar. A gente falou, cara, mas você não sabe nem o que tem que fazer. Você já quer decidir a ferramenta que você vai usar? É, a gente precisa de ferramenta. Sim, precisamos de ferramenta. Mas o Excel e o PowerPoint, no começo até dá jeito. Mas tem soluções melhores. A ideia de você começar usando uma ferramenta open source é interessante porque você ganha familiaridade com a anotação, com o modelo, com o estilo de uso. E você consegue ver o quê? Deficiências ou coisas que você gostaria que uma ferramenta mais robusta tivesse. Então, se você já ganha um traquejo numa ferramenta open, sem custo, você fica mais preparado para cobrar requisitos ou funcionalidades de uma ferramenta comercial. E a ideia aqui é falar um pouquinho. Quando você vai fazer um projeto, você precisa de uma ferramenta para responder algumas questões. Essa ferramenta vai te ajudar a fazer o quê? Uma ferramenta de EA pode te ajudar a desenhar processo? Ela pode te ajudar a desenhar um modelo de dados? O que vocês acham? Ela pode elaborar diagrama de componente? O ML? Ela pode documentar requisitos de um projeto? Pode. Pode desenhar um journey map? Pode. Mas, o que você precisa para o seu projeto? Se você não precisa desenhar um modelo de dados, quando você for avaliar uma ferramenta, você tem que ver uma ferramenta que não gere modelo de dados. Porque senão você vai cobrar um requisito de uma ferramenta, o qual você não precisa. E, aliás, você pode ter uma ferramenta dentro de casa, por exemplo, um Irving, que gera modelos de dados muito bem. E, aí, você vai migrar todos os modelos de dados para uma nova ferramenta? E, como é que você vai justificar isso para o seu chefe? Então, estamos migrando aqui 25 mil modelos de dados do Oracle, da SQL Server, do Postgre, para dentro de uma nova ferramenta. Quanto tempo você vai fazer isso? Um ano. O que você vai ganhar? Nada. Então, pensando nisso, a gente falou assim, tá bom. O ano passado, a gente fez uma pesquisa de arquitetura corporativa, pesquisa nacional, de âmbito nacional. A gente não olhou pesquisas internacionais. Então, a gente enviou para os nossos clientes, divulgamos em redes sociais e fizemos todo um trabalho para criar uma pesquisa. A gente divulgou, ano passado, no evento. E, aí, eu trouxe alguns dados dessa pesquisa. Dizendo o seguinte, quais são os objetivos que um projeto de EA, na época, e essa pesquisa de 2017, devia alcançar? Então, você vê que a gente está falando de, na época, falava-se muito em estratégia digital e ainda hoje se fala muito, de viabilizar uma estratégia digital. E uma ferramenta de EA pode auxiliar nesse processo. Aí, vem toda a parte de otimização. Otimização de ambientes de informação, otimização de custos, redução de infraestrutura. E, aí, você já começa um projeto pedindo para comprar uma ferramenta. Aí, você fala, poxa, já vai contra os objetivos do negócio. Já estou gastando para economizar. Então, antes de você decidir pela ferramenta, eu vou fazer uma proposição de um modelo que pode ser o embrião de uma EA dentro da organização a baixos custos. A partir daí, olhando para o negócio e quais são as perguntas que você precisa responder, eu trouxe um panorama aqui que uma ferramenta de EA deveria ajudar você a responder questões mais direcionadas a negócio e menos a tecnologia. Você não deveria saber qual é o modelo de dados de um sistema, mas quais as entidades conceituais ou lógicas de informações necessárias para viabilizar um projeto ou uma implementação. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Como é que a tecnologia influencia o meu negócio? Onde a tecnologia é essencial? Onde ela não é? Então, questões mais estratégicas são melhores direcionadores na escolha de uma ferramenta de EA do que questões técnicas. A gente já teve em projetos que a gente fala assim, pô, mas essa ferramenta não faz o ML. Ué, mas cara, você quer o ML ou você quer o Archimede? É, eu queria os dois. Ah, tá bom. Vamos entender a necessidade dos dois e vamos avaliar se faz sentido cobrar isso de uma ferramenta. Bom, pensando nisso, a gente foi lá e falou assim, existem três formas de você classificar uma ferramenta. E até já falaram um pouco disso aí de outras maneiras, né? Existem ferramentas que são de estratégia, de planejamento estratégico ou execução estratégica. Tem Business Canvas, você tem Balance Score Card, Análise Swatch, etc. Isso é um tipo de ferramenta. Você tem um outro tipo de ferramenta que é a ferramenta de EA, de arquitetura corporativa, no estrito senso da palavra, como ela foi concebida. Fazer o quê? Você implantar a linguagem de arquitetura, no caso Archimede, definir os objetivos de negócio, desenhar mapa de capacidades e as visões arquiteturais de domínio, né? Informação, sistemas, aplicações, entre outras. Fazer Hitmap, matrizes e uma coisa importante que eu acho que deveria ser 50% de uma ferramenta de EA, rastreabilidade. Você tem que poder cruzar tudo com tudo. Por isso que eu gosto de matrizes. Existem ferramentas que permitem você fazer matrizes dois por dois. Cruzar dois tipos de componentes. Sistemas versus interfaces. Interfaces versus dados. Sistemas versus capacidades. Objetivo versus sistemas, etc. Cruzando esse tipo de informação, você consegue ter um direcionamento para onde você tem que caminhar com a arquitetura tecnológica. E, por fim, você tem o que a gente chama de ferramentas de engenharia de software. Que é ferramentas do quê? UML, MER, modelo de entidade relacional, modelos de BPM, modelos de Decision Management, e Flowchart, e os famosos Sketch, os Freeform. Isso são ferramentas de engenharia de software, onde você vai no detalhe para modelar. Muitas das vezes, né? Mas eu posso juntar tudo isso, não posso? Se eu juntar tudo isso, o que eu tenho? Uma super ferramenta de A. Você pode ter tudo isso numa ferramenta de A? Pode. Você vai encontrar facilmente? Não. Se você se propõe a ser o melhor em tudo, logo, não será o melhor em nada. Então, saber muito bem qual é a ferramenta que você precisa, eu acho que faz a diferença na escolha. Porque você, hoje, muita gente tem ferramenta de modelagem de dados, ferramenta de modelagem de UML. Mas, às vezes, falta o quê? A ferramenta que conecta tudo isso, que é a ferramenta de arquitetura, para juntar e viabilizar isso. E aí, eu fiz um comparativo, né? Eu trouxe aqui o framework do Zacma, para mostrar o seguinte. Ferramentas de estratégia são as duas primeiras linhas no Zacma. Ferramentas de arquitetura são as linhas centrais. E, por fim, você tem os detalhes. Você pode até observar que o próprio Zacma fala assim, ó. Perspectiva técnica. Ali você precisa de detalhe. Se você precisa de detalhe de implementação, você precisa de ferramenta de engenharia de software. Você não precisa de ferramenta de arquitetura corporativa. Se você precisa definir planejamento estratégico, você precisa de ferramenta que te dê estratégia. O objetivo aqui é a gente falar da ferramenta de EA. Eu não vou falar de ferramentas de engenharia de software, nem ferramentas de planejamento estratégico. Algumas ferramentas até mesclam partes disso no todo, né? Pensando nisso, aquela pesquisa que nós fizemos no ano passado, também a gente perguntou qual era a ferramenta mais utilizada pelas empresas. Primeiro espanto. 74% das empresas não usam nenhuma ferramenta. Não usam por quê? Ou está no primeiro caso, não tenho área de arquitetura, logo não preciso de ferramenta de arquitetura. Ou está no segundo caso, tem tantas opções que eu não sei qual escolher. Então, das ferramentas existentes no mercado, foram listadas essas, a gente listou na pesquisa todas. E o Arc, que é a ferramenta que eu vou falar, tinha dado em 11% das empresas. Ou seja, 11% das empresas que a gente entrevistou falam que usam o ArcMate. O Arc, desculpa, com a anotação ArcMate. Qual é a proposição que a gente trouxe? E é como a gente vem executando os projetos na PwC. É usar o Arc como ferramenta de modelagem da linguagem ArcMate. Usar um plugin dela, que se chama Repository Collaboration. Que é pelo qual você consegue conectar o Arc no GitHub. E aí o seu GitHub vira o seu repositório central de projetos. E permite com que toda a sua equipe de arquitetura, mais o cliente, trabalhe num único modelo. Seja visualizando, seja editando. Que eu acho que era a maior deficiência da ferramenta. O Arc, para quem não conhece, é uma ferramenta que foi criada em 2010. Na Universidade de Baltimore, na Inglaterra. Em 2010 e 2012 foi utilizada como ferramenta de ensino de arquitetura. Dentro da universidade. Depois os seus criadores tiraram ela da universidade. E a partir daí começaram a evoluir. Então é uma ferramenta que tem 8 anos de vida. E saiu uma versão recente agora, dia 10 de setembro. A 4.3. Que é a última que trabalha com o plugin. Ou seja, você tem que usar a última versão para a gente trabalhar com o plugin. Como é que funciona isso? Acessar o endereço da ferramenta. Baixar a última versão. Tem para Windows. Tem para Mac. E tem para Linux. Ou seja, tem todos os sabores. Você pode usar. Não é por causa de sabor que você não vai usar a ferramenta. Depois de você ter baixado a ferramenta, descompactado ela ou instalado. Eu gosto de usar a descompactada. Porque é uma ferramenta Eclipse-based. Então você não precisa instalar. Ela é Java como essência de execução. Você entra na própria página. Você tem uma opção lá chamada plugins. E vai aparecer alguns plugins para você. Um deles é o Repository Collaboration. Você vai baixar esse plugin. Ele é um zip. Como é que você instala? Descompacta esse zip. E move para a pasta plugins. Ou seja, todo mundo que trabalha com Java Eclipse. Já fez isso na vida. Feito isso, vai nascer um menu. Chamado Collaboration dentro da sua ferramenta. E é esse menu que vai permitir você trabalhar com GitHub. De forma colaborativa. Gerando todo o traceability de mudanças. Feito isso, só falta você criar uma conta no GitHub. E criar um repositório lá para você entregar a sua ferramenta junto com o GitHub. A partir daqui eu gravei pequenos vídeos. Demonstrando algumas funções. Até por uma questão de conectividade. Porque vai ter que usar. Está conectado no GitHub. É para não correr o risco de travar. E desmerecer a ferramenta por problemas de conexão. Eu trouxe o vídeo. Mas uma vez que você conecta no GitHub. E baixa o projeto. Você pode trabalhar offline. Então você faz todo o seu modelo offline. E no final do dia. Ou depois de uma semana. Você pode dar um publish. E quando você for dar um publish. E alguém mexeu no seu modelo. O que acontece? Vai dar um pau de merge. A ferramenta também controla a merge. Fala. Esse modelo que você quer alterar. Alguém já alterou. Você quer baixar a versão anterior. E reaplicar a sua. Ou você quer sobrescrever. Aquele famoso source control. De desenvolvimento de software. Então vamos passar um videozinho. São vídeos curtos. Como é que você. Aqui a partir do GitHub. Criando um repositório. Eu já tinha uma conta. Então eu criei um ademo aqui. Que é o Arc Insurance. É um projeto de seguradora. Crio um repositório público. Aí você pode criar quantos usuários você quiser. Limitar como público ou privado. Criado o repositório. Eu vou abrir o meu projeto local. Que eu já tenho. E vou mandar esse projeto. Para o GitHub. Lá na nuvem. Onde quer que esteja. Eu faço um adicionar. Ao Workspace. Cola o URL do meu GitHub. Coloco o meu usuário e senha. Daí você pode criar um para cada um. Para controlar os commitments. Os comentários. Feito isso. Ele cria o repositório no GitHub. Automaticamente. Ele está dando um pushing lá. Vai criar o Traceability. Que é o histórico do GitHub. Que ele te mostra ali. Então ele vai mostrar ali. O primeiro. Ou seja. A criação do modelo. O primeiro commit. E a partir daí. Eu publico. Para subir a estrutura. Ou seja. No primeiro momento. Quando eu adiciono. Ele só cria a estrutura. No segundo momento. Ele leva todo o meu modelo. Para a nuvem. Feito isso. Ele quebra a estrutura. De acordo com. Para quem já abriu o Arc. Ou para quem já viu a anotação ArcMate. Ela tem aquela carinha ali. Aquela estrutura. Estratégia. Business. Application. Technology. Ele pega essa mesma estrutura. E põe no GitHub. E aí você consegue trabalhar em camadas. Por isso que ele permite. Você trabalhar de forma colaborativa. Porque cada um pode estar trabalhando. Num pedaço do seu XML. E não. Num XML inteiro. Muitas vezes. A gente já viu clientes usando o Arc. Mas fica mandando o arquivo ArcMate. Para lá e para cá. Dessa forma. Você não precisa. Você pode usar o GitHub. O próximo vídeo. Eu vou mostrar como é que a gente. Faz uma alteração. Então eu tenho aqui um. Um vídeo. Criando uma alteração. Onde eu vou abrir. Um capability map. Que eu estava construindo. Vou adicionar. Três capacidades. Num agrupamento. Que eu chamei de reservas. E vou colocar lá. Gestão de reservas. Liquidação. E reservas judiciais. São três capacidades de negócio. Que essa empresa desempenha. E que precisam ser mapeadas. Numa arquitetura de negócio. Então a gente está desenhando aqui. Uma arquitetura de negócio. De forma colaborativa. Feito isso. Feitos os ajustes. Eu vou lá e publico. Essa alteração. Para o GitHub. Quando eu vou publicar. E pergunta. O que você está fazendo? Aí o famoso search control. Faz uma descrição. Do que você está fazendo. Que tipo de alteração. Você está promovendo. De forma clara. Para que as pessoas possam ver. A evolução do modelo. Não faz que nem muitos desenvolvedores. O que você fez? Alterei o código. Sobe. Ou então. Incidente 152532. Sobe. Aí você tem que ir lá na outra ferramenta. Para achar o incidente. Nova versão. E assim. Correção de bug. Aí vai aparecer lá. Alteração do mapa de capacidades. Mapa de capacidade alterado. E aí tem. Aonde. A estrutura. Aonde foi alterada. Aquela. Aquela operação. Ou seja. Eu não alterei todo o modelo. O first commit. Permanece em application e business. Mas em diagrama. Desculpa. Em diagrama. Ele foi alterado. Aqui por fim. Eu vou mostrar uma outra. Um outro recurso. Que é um recurso. De rastreabilidade. Que é muito importante. Para você poder usar o modelo. De forma viva. De forma dinâmica. Porque se for para construir um modelo estático. O Visio serve. Entendeu? Se eu abaixo o Visio. Coloca lá. Porque não vai dar para fazer muito tipo de busca. Então. Nessa parte. Eu vou pegar um componente. Que é uma aplicação financeira. Eu estou usando um recurso de busca. Pegar lá o financial application. E linkar a capacidade de liquidação. Ou seja. Eu vou dar. A capacidade de liquidação. É realizada. Por uma aplicação financeira. Feito isso. Eu já consigo usar um outro recurso. Que chama Visualizer. Claro. Vamos submeter. Aqui eu estou sendo bem purista. Eu fiz uma alteração. Já estou mandando para o servidor. Então. Vou dizer que eu fiz uma associação. De uma aplicação ao mapa de capacidades. Então. Fica claro qual foi a alteração. Nessa versão do meu modelo. Subi essa alteração. Dando um publish. No repositório. Ficou registrado. Ele dá um flush. Abre. Escreve os objetos no repositório. Está feito isso. A partir daí. Eu consigo usar um recurso. Que chama Visualizer. Que é um recurso de rastreadibilidade. Onde eu consigo ver. A minha capacidade de liquidação. Sendo realizada. Por uma aplicação. Financeira. E aí. Eu posso aumentar o nível de análise. Eu quero ver dois níveis. Aí ele me traz. Além da aplicação. Quais são os subcomponentes. Ou sistemas relacionados. Quais são as funções. E os serviços de negócio. Que estão sendo providos. Por esse sistema. E aí. Você consegue ir até o nível. Por exemplo. De código. Ou de classe. Se você assim. O modelar. Fizendo o modelo. A gente normalmente. Trabalha com dois. Ou três níveis. No máximo. Isso já te dá. Insumo suficiente. Para desenhar uma estratégia. De roadmap. De arquitetura. Para uma arquitetura. De transição. Para uma arquitetura. De evolução. Ou até para um descomissionamento. Ou seja. Se eu desligar. A aplicação financeira. Quais são os serviços. Que caem. E qual é a capacidade. De negócio. Que deixa de ser atendida. A que eu já teria respondido. A essas perguntas. Por fim. Você pode. Pegar todo esse modelo. Realizado aqui. E publicar ele de forma estática. Numa intranet. Para que toda a área de negócio. Consulte. Por exemplo. Você não quer disponibilizar a ferramenta. Para a área de negócio usar. Por algum motivo. A ferramenta tem uma opção de publicar um relatório. Ele gera um report HTML navegável. Onde você pode publicar em uma intranet. E deixar disponível para toda a empresa navegar no seu modelo. Sem fazer alterações no modelo. É o próximo vídeo que eu apresento aqui. Então. Eu vou pegar. Não. Deu ruim. Não é este vídeo. Este vídeo é o mesmo do anterior. Eu. Por algum motivo. O vídeo. Bom. Enfim. Então. Acreditem. A ferramenta permite você exportar o relatório. Em HTML. De forma estática. O problema é de TI. Deu algum problema em TI. Ou é feito demonstração. Que eu tenho medo. De você fazer um código. E for demonstrar. Ele dá erro. Aqui eu falei. Eu vou gravar um vídeo. Porque vai dar problema de rede. E aí. O vídeo foi errado. Me sabotei. Bom. E aí. Com base nisso. A gente fez uma análise. Vamos dizer assim. O quão bom é essa ferramenta ou não. Onde estão os seus pontos fortes. E as suas fragilidades. O repositório. O metamodelo. Ele é bom. E permite customizações. Então. Ele segue qual modelo? Ele segue o metamodelo do Archimate. Ele não segue o metamodelo do Togafe. Apesar do metamodelo do Togafe. E do Archimate. Terem alto grau de similaridade. Mas a ferramenta segue do Archimate 3. Modelagem. É muito boa. Porque ele atende 100% do modelo Archimate. Versão 3. Alguns detalhes. Se você customizar a ferramenta. Fazer algumas customizações. E não modelar. Você não consegue fazer buscas depois. Elas limitam um pouco. Então. Por exemplo. Eu não modelei os sistemas. Eu poderia dizer. Criar atributos. Para identificar qual é a tecnologia do sistema. Esse aqui é um sistema feito na linguagem Java. Atributo linguagem. Tecnologia Java. Eu poderia fazer isso. Eu customizo o modelo. Eu crio o atributo. Aí se eu quiser fazer uma query. Dizendo. Me liste todos os sistemas que são desenvolvidos em Java. Aí eu não faço. Por que? Ele foi concebido. Para usar Archimate como ferramenta. Como modelo. Então. Como é que eu deveria modelar? Eu deveria pegar um componente tecnológico. Java. Linkar todos os sistemas. Aquele componente. E depois mandar listar. Todos os componentes que estão ligados. Aquela tecnologia. Aí eu conseguiria ver todas as aplicações Java. Então. Sabendo fazer a pergunta. Para a ferramenta. Tem várias formas de você modelar. E obter a informação de forma rápida. O mais difícil é saber. Quais são as perguntas que você quer que a ferramenta. Ou que o modelo te responda. Uma vez decidido isso. A gente avalia. Se precisa customizar. Ou se dá para usar nativo. Então. Por isso que a modelar. A gente classificou. Como 75%. Ali mais ou menos. Análise de decisão. É ruim. Por que? Ela não te dá insumo de análise. A análise cabe do interlocutor. Do utilizador. Que aí tem que aplicar. Já algumas ferramentas de A. Fazem alguns tipos de análise. De forma automatizada. Ela é bem pobre nisso. Mas se você tiver um analista. De E.A. Um arquiteto. Corporativo. Bom. Não júnior. Vai conseguir fazer análise para você. Um generalista. Com foco em arquitetura. Apresentação em relatórios. Ele gera. Para o pessoal mais técnico. Ele gera Jasper. Alguns relatórios em Jasper. E tem plugin. Que você consegue escrever um relatório em Jasper. E ele faz para você. Relatórios prontos. São poucos. Mas você pode customizar. A partir de plugins. Relatórios específicos. Então já ajudaria a criar algumas outras visões. Algumas extensões. A administração também é fraca. Por que? A administração ficou toda a carga. A cargo do GitHub. Você vai ter que criar os usuários no GitHub. E dar as permissões lá. Porque ele não controla. Isso é. A parte de segurança com o GitHub. Até melhor o uso da ferramenta. Porque aí você delega a segurança para o GitHub. Quem vai poder ler o arquivo. Quem vai poder escrever. E etc. Usabilidade. É muito boa. Dá para fazer algumas buscas dinâmicas. Gerar relatórios dinamicamente. Então por exemplo. Se você já gerou todo o seu modelo. E você quer uma visão específica. Você dá um botão direito. E criar uma visão a partir desse componente de dois níveis. Ou seja. Ele vai pegar aquele componente. Então por exemplo. Eu posso pegar lá o componente de negócio. O business capability. Liquidação. E eu quero que ele me liste em dois níveis. Todos os outros componentes que estão amarrados. Ou dependentes a este. Ele gera automaticamente um diagrama para você. Então isso é bem legal. Na parte de usabilidade. Configurações. Não dá para mexer muito na ferramenta. Ou seja. Ela tem lá as suas features. As suas funções definidas. E você depende dos plugins para expandir. A comunidade. Ainda. Vamos dizer assim. É muito jovem. Mas vem crescendo. Já tem um plugin. Que eu ando estudando. Que é um plugin que permite fazer modelagem de dados. Modelo de entidade de relacionamento. Tem um plugin para isso. Então. Ah. Preciso fazer modelagem de dados. E amarrar os modelos de dados a serviços. A componentes tecnológicos. Daria para fazer adicionando um plugin. Ou até fazendo uma coisa que. Às vezes. A gente na consultoria faz uso. Mas os puristas querem nos matar. Que é fazer estereotipação. Tem muita gente que não gosta de estereótipos. Você vai lá e estereótipa algum tipo de objeto do Archimedes. Às vezes a gente. Dá uma estereotipada. Para entender um relatório. Hashtag estereótipos. E por fim. Muitas das ferramentas de EA. Trazem consigo. Padrões. Boas práticas. E frameworks. Muitas delas já trazem o ADM. Do Togaf. Todo implantado. É só você seguir. Passo a passo. Trazem alguns outros padrões. Embutidos. Só tem o Archimate. Como padrão. E algumas restrições. Que são da própria linguagem Archimate. Para evitar que você cometa erros grosseiros. Ou seja. Você tem dois componentes. Ele existe. Ele tem um pincel mágico de ligação. Que ele fala assim. Se você quer ligar o componente A com o B. E não sabe qual é a ligação. Você usa o pincel mágico. Ele vai dizer o seguinte. Olha. Essa ligação só pode ser de três tipos. Pô. Aí você já. Já se chuta um ali. Fica mais fácil. Vamos dizer assim. Ele tem um wizard. Para você. Então ele já impõe os padrões da linguagem. Do Archimate. E a gente vê algumas vantagens. Para você começar. Pelo fato de ser uma ferramenta livre. Você ainda está em uma fase embrionária. Você ainda não sabe. O que realmente você precisa cobrar. De uma ferramenta. E dá para começar um projeto de A. Do dia para a noite. Você não precisa fazer todo aquele processo. De licitação. Passar por compras. RFI, RFP, avaliar, balizar, contratar, licenciar. Você já começa o projeto. Porque você vai no site. Faz os downloads. GitHub é free. Ferramenta free. Plugin free. São parênteses. Alguns outros plugins tem que pagar. Mas são valores irrisórios. Tipo. Cinco dólares. Por doação de Paypal. Abre uma conta no Paypal. E colabora para o crescimento da ferramenta. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu deixei aqui o LinkedIn. Meu e-mail. E este projeto que eu apresentei para vocês. Ele está disponível lá no meu GitHub. Você pode entrar. Pode dar um clone no meu repositório. E importar para dentro do seu. Baixar. Você não vai conseguir alterar lá. Porque está só para read. Mas o resto você clona 100%. E pode usar dentro de casa como template. Bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.